Quando a gente estava montando um episódio aqui para o podcast, falando um pouco sobre Banking as a Service, para mim ficou bastante claro que existem determinados perfis de empresa que simplesmente não faziam essa parte dos serviços financeiros, não só porque não tinham as autorizações regulatórias, que em tese você precisa ter para poder exercer, mas também pela própria complexidade em desenvolver. Então, não é fácil, não é no dia seguinte que você vai montar uma operação de crédito, de pagamento na sua plataforma, só porque você tem uma plataforma. Eu queria entender um pouco, se você pudesse trazer alguns exemplos, um pouco da sua experiência, qual o impacto que você está vendo? Será que isso gera mais serviço, mais demanda para as plataformas para as quais você está prestando esse serviço? Qual o impacto que você está vendo no Banking as a Service hoje em dia no Brasil? A minha visão é que, dentro de um contexto que a gente vive hoje, onde o acesso à informação está muito mais amplo, os papéis no mercado, eles começam a se transformar, quando você tem acesso à informação e tecnologia. Da seguinte forma, tradicionalmente só os bancos tinham a licença, como você disse, para poder operar, e isso em grande modo segue sendo verdade, não é só os bancos, mas tem que ser uma instituição ali, reconhecida pelo Banco Central, autorizada, e óbvio, está guardando dinheiro, é uma função super crítica, precisa de responsabilidade, mas tradicionalmente essas instituições eram as únicas que tinham acesso à informação do usuário e tinham relacionamento com o usuário, de tal forma que se criava uma relação de credibilidade aqui, onde essas instituições eram exclusivamente autorizadas, tanto pela regulação, mas também pelo próprio usuário, a segurar o seu dinheiro e a transitar essa informação de pagamento. Então, você lá atrás, você não confiava que qualquer um pudesse fazer isso por você, você precisava ali do carimbo de uma instituição como um banco. Com a tecnologia e com o aumento do número de plataformas e número de empresas que criam em torno de si um verdadeiro ecossistema, estamos falando aqui de uma empresa, por exemplo, de táxi, que cria em torno de si todo um ecossistema de passageiros e motoristas, e todo esse ecossistema acredita nessa instituição, nessa plataforma, já para fazer uma série de coisas no seu dia a dia, para conseguir um carro, no caso do motorista, até para receber o pagamento vindo dessa empresa. Conforme você vai tendo essa mudança conceitual, onde eu não preciso mais acreditar só num banco, eu posso ter outras instituições, outras empresas, outras plataformas que eu acredito, com a qual eu me relaciono no dia a dia, que já tem informações detalhadas sobre quem eu sou, meu modo de consumo, de onde eu venho, para onde eu vou, você começa a ter uma descentralização também dessa questão de movimentação financeira. Eu começo a acreditar nessas outras instituições, nessas outras empresas, para que elas também tenham esse acesso à minha vida financeira, não só à minha vida no dia a dia ali, de pegar o carro de um lado para o outro. E aí o que acontece é, a regulação acompanhou, de certa forma, essa mudança, essa evolução, e em alguns aspectos até incentivou, quando você vem com a agenda do Banco Central, do BC+, onde ele começa a investir, começa a propor novos modelos, onde ele abre o mercado para a criação de instituições de pagamento, que tem agora a possibilidade de fazer movimentações financeiras, de atuar como se fosse banco, você começa a ter um contexto geral que vai favorecendo o nascimento de novos modelos de negócio, e que, por fim, termina em permitir que empresas, como você disse lá no começo, que não teriam acesso ou não fariam esse tipo de serviço, ou por custo, ou por uma dificuldade regulatória, essas empresas agora passam a poder fazê-lo. Faz sentido toda empresa fazer isso? Provavelmente não. Mas, certamente, muitas empresas que, sim, têm legitimidade para fazer esse tipo de serviço, que antes não era acessível, tanto por regulação quanto por custo de integração, e que agora é. Na medida em que você tem empresas que estão fazendo justamente o serviço de Banking as a Service, que é o que a Bruna perguntou, que é oferecer essa possibilidade de qualquer empresa virar, entre aspas, um banco, de forma muito simples, poder se plugar de uma forma muito eficiente, tanto em termos de tempo quanto em termos de capital, e também ter toda a segurança regulatória por trás, para que isso possa funcionar sem gerar um risco no sistema financeiro como um todo. Legenda Adriana Zanotto